Eu quero aqui louvar a Deus, honrar a Deus por essa linda oportunidade que o Senhor tem nos concedido de poder estar aqui na sua casa e juntos nós louvarmos o bem dizemos na beleza da sua santidade. Quero agradecer a Deus de todo o meu coração por poder retornar a esta cidade, é uma honra poder estar aqui debaixo da autoridade eclesiástica que o Senhor continue estendendo o vosso sorriso, alargando as vossas fronteiras, que em tudo o nome do Senhor continue sendo glorificado, amém? Deus abençoe a todos os obreiros, Deus abençoe a toda a liderança desta linda família, como está lindo, irmãos, de ver a igreja sentir a unção do Senhor. Amados, quero compartilhar convosco a santa palavra do Senhor Jesus, é uma palavra que ferve, que arde no meu coração, que está em Cantares de Salomão, no primeiro capítulo nós leremos o versículo 5 e o versículo 6, enquanto a igreja acha, parabéns amadas, parabéns a toda a liderança pelo esforço, pelo esmero, pela dedicação, parabéns, que Deus continue vos surpreendendo, que Deus continue vos unindo, que o Senhor vos traga a resposta de oração, de jejum, que Deus vos traga a resposta de todo o trabalho, né, dedicado no reino de Deus. Vamos ler? Versículo 5 e 6, que nos diz assim, Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Kedar, como as cortinas de Salomão, não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, e me puseram por guarda de vinhas, a vinha que me pertence, esta eu não guardei. Podem-vos assentar no nome do Senhor Jesus. Amadas, quando nós olhamos para a temática proposta pelo Espírito de Deus, Nós vemos uma palavra-chave, a união. Como é bom nós estarmos em união. Como é bom nós lutarmos pela união. Como é bom nós vivermos em união. Há uma frase, e uma frase muito conhecida, que é a união faz a força. Aí nós olhamos para esta palavra. Nós vemos o cuidado da parte de Deus, em nos orientar, em nos acalentar, em nos estimular pela sua própria palavra a lutar. Quando você fala de vinha, ou quando alguém fala para você de vinha, o que vem à tua mente. Como você definiria, como você conceituaria o que é uma vinha para você. A essência que ela tem, a cor que ela tem, o que o fruto dela representa, para que o fruto é usado, como o fruto é degustado, como o fruto nos é apresentado. Nós entendemos pela palavra do Senhor, que a vinha, além dela ter a sua essência, a sua identidade, ela era passada como um patrimônio de geração para geração. Ela era herdada, principalmente as mulheres herdavam a vinha do pai, ou os filhos homens herdavam a vinha, Nabote foi assim. Era uma vinha que ele herdou da sua família, a vinha de Nabote. Aí nós olhamos para esta palavra e vemos uma mulher se descrevendo. Uma mulher falando de como está a sua alma. Qual era o legado que ela tinha sido, podemos dizer, confiado na mão dela? A Bíblia começa a dizer que ela começa a falar, eu sou morena. Mas ela não está falando do seu biotipo para discriminar outras pessoas que eram ruivas, que eram loiras, ou um outro tom de pele, ou um outro tom do seu cabelo, não. Ela está falando do reflexo exterior da sua alma. Ela diz, eu sou morena. E ela começa a dizer, tem uma vírgula, uma vírgula que diz assim, mas não olheis para o eu ser morena. E ela começa a dizer que ela é agradável. E ela começa a dizer que ela está como as tendas de Kedar. Kedar era uma região, como o povo era nômade e peregrinava pelo deserto. Eles armavam as suas tendas, as suas moradias. E Kedar era muito conhecida, conhecida porque a cobertura das tendas das mulheres eram escuras para ofuscar o brilho do sol. Então as mulheres que moravam em Kedar, elas não viam de dentro das suas tendas, elas não viam o brilho do sol. Elas não desfrutavam da claridade do dia. Porque como o sol é forte, era forte, e é forte lá, caustigante. Então para abafar a luminosidade do sol, todas as tendas eram feitas de panos escuros para que a claridade do sol não entrasse, amenizasse também o calor. Já pensou você se comparar a tenda de Kedar? Já pensou você olhar e dizer que você não consegue enxergar o brilho do sol, não consegue ver a luminosidade do dia por um problema de família? Como você se vê aqui nesta noite? Eu acho lindo como Jesus sempre se via. Jesus sempre se via, ele sempre dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A cada dia nós temos que nos enxergar, nos espelhar como filhas de Deus. Se há uma coisa que nós não podemos duvidar, nós não podemos cogitar, a possibilidade, a possibilidade do inimigo intentar contra a nossa mente, é descrever do amor de Deus. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, que enviou o seu filho a morrer por nós. Essa mulher, ela está com um problema em família, não porque ela quis, não, 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 porque ela provocou, a Bíblia é clara em dizer, que ela diz os filhos da minha mãe. Quem são filhos da minha mãe? Eu entendo que filhos da minha mãe são irmãos. Está no mesmo sangue. Rala, mãe. E a tendência de irmãos não é brigar, a tendência de irmãos não é maltratar, a tendência de irmãos não é caluniar, a tendência de sermos irmãos, seja de família biológica ou família cristã, é de nos unirmos, é de colocarmos a cruz, uma embaixo do ombro da outra, e dizer, tu vai até o fim, e juntos cantaremos naquele grande coral. É você dizer, irmã, eu vou te ajudar a lutar, Deus vai salvar o teu marido, Deus vai abençoar o teu filho, juntos nós vamos vencer, nós vamos herdar o céu, nós somos filhos do mesmo pai, o mesmo sangue que verteu por ti na cruz do Calvário, verteu por mim, verteu aqui, verteu a colar, e é assim que nós vamos vencer. Ela começa a expressar a dor da sua alma, ela diz, eu sou morena, mas eu sou agradável. Ela começa a olhar para dentro de si, e vê uma qualidade nela. Sabe, meus amados irmãos, como é bom nós olharmos a qualidade do nosso irmão, da nossa irmã, mas como é bom você olhar para dentro de você, e você poder se espelhar em você mesma, e dizer, Deus, o diabo está batalhando, mas eu amo a ti, eu renuncio por amor a ti, eu fico na posição por amor a ti, olhar para dentro de você, e ver qualidades que Deus implantou dentro de você. não olheis para eu ser morena, porque aquela cor não era dela, ela estava queimada do sol, de tanto perambular pelo deserto, porque os filhos da sua mãe, os seus irmãos tinham se indignado com ela, Feriu a sua alma Feriu o seu corpo Mas eu acho tão lindo Que ela não abre o coração Para qualquer um Ela abre o coração Para quem a amava Que era o rei Quando as pessoas abrem o seu coração Para A, para B Vão na rede social Abrem as suas mazelas Abrem os seus pormenores Sendo que nós temos um rei Que nos ama Nós temos um rei que nos contempla Um rei que tem todo o poder No céu e na terra Que está disposto a estender o cedro E dizer Vinde benditas Do meu reino Orastura Mahai Ela abre o seu coração Para o rei Porque o rei a amava Ela é convicta do amor do rei Que o rei não ia julgá-la Que o rei não ia desprezá-la Mas o rei ia ter uma palavra certeira O rei ia ter uma palavra Que ia nortear O rei ia ter uma palavra Que ia colocar ela pra cima O rei ia ter uma palavra Para curar o seu coração Ela diz Não olheis para eu ser morena Porque o sol resplandeceu em mim Porque os filhos da minha mãe Se indignaram contra mim E me puseram para guardar outra vinha Mas a vinha que me pertence Esta eu não guardei E eu estou com as tendas de quedar Não vejo a luminosidade Não vejo a claridade Quem sabe ela estivesse dizendo O teto está de bronze A minha oração não passa O meu louvor não passa E quantas vezes nós ficamos assim Alamai No nosso lar parece que o diabo Quer pôr uma nuvem de bronze Às vezes na casa de Deus O inimigo quer pôr um céu de bronze Para a oração não subir Para o jejum não subir Para o louvor não fluir Alamai Mas irmãos diante de Deus Quando o poder de Deus é invocado Quando o nome do todo poder Nós temos mencionado Não tem porta de bronze Não tem céu de bronze Não tem para a obra de feitiçaria Não tem para a obra de macumaria Não tem para a oração contrária Agindo Deus Quem impedirá Operando Ele O rei está neste lugar E ele está te trazendo Uma palavra de esperança Romanos 15 e 13 Ora O Deus de esperança Vos encha de paz e gozo Em fé Para que abundeis Transbordeis Inundeis em esperança Pela virtude do Espírito Santo E esse Deus está aqui Ele é a nossa esperança Eu paro para pensar Eu paro para pensar Por que será que os irmãos se indignaram Será que foi por inveja Porque a vinha dela Porque a vinha dela devia ser bonita Próspera Próspera Frutífera Porque era bem cuidada Por alguém que tinha caráter Por alguém que era amada pelo rei E eu quero te dizer A tua vinha é linda Deus confiou na tua mão Uma família Deus confiou na tua mão Uma herança Que é uma geração Deus confiou filhos em você Netos a você Deus confiou talento em você Deus confiou a sua autoridade Assunção O seu poder Confiou a sua palavra E o diabo é sujo O diabo é astuto Ele tem os seus ardiz Ele é sagaz E muitas vezes o diabo se levanta Contra a vinha O diabo se levanta contra a tua honra Contra a tua família Mas Deus está neste lugar Para te dizer Eu sou contigo Eu tenho te dado sabedoria Eu tenho te dado autoridade Eu tenho te dado unção Eu tenho te dado poder Eu defendo a tua família Os teus filhos me pertencem Os teus filhos são a minha herança Eu não te dei filho Para povoar o inferno Eu não te dei família Para povoar o inferno Mas eu te dei Para povoar o seu Eu te dei como promessa Para eu usar Ela diz Eu sou morena Eu estou queimada do sol Eu fui ferida Pelos filhos Do meu pai Da minha mãe Pelos meus irmãos Mas eu sou agradável Mas eu sou agradável Ainda ela consegue ver Alguma coisa nela Ela começa a dizer Eu estou como as cortinas de Salomão Porque as cortinas de Salomão Também eram ornamentadas Eram de linhos De linho fino Era algo lindo E ela diz Mas eu estou como a cortina de Salomão Independente da luta que você está passando Independente da calúnia que você sofreu Independente da perseguição Que o inimigo colocou no teu caminho Há uma ornamentação do Espírito de Deus Você é batizada com o Espírito Santo O Espírito de Deus mora dentro de você Você tem autoridade do Senhor Você tem graça do Senhor Tem muita coisa boa dentro de você Deus está falando ao meu coração Deus está falando ao meu coração Talvez você está neste lugar Quantas vezes você viu o teto de bronze Quantas vezes você foi convidado Ou convidada a ficar num quarto escuro A cair numa opressão Numa depressão A desenvolver quem sabe tantos transtornos Devido tanta luta Devido tanta fúria do diabo Devido tanta coisa Que o inimigo se levantou contra a tua vinha Contra a tua honra Mas Deus te guardou Quanta coisa agradável O Senhor tem permitido você vivenciar Você está vivo Você está viva Deus tem te guardado Deus tem te sustentado Deus tem te defendido E Deus tem promessa ainda Para cumprir na tua vida Olhe para dentro de você Nesta noite Quanta coisa boa Deus implantou aí em você Quanta ornamentação do Espírito de Deus Tem em você Tem em você Dado pelo Senhor Olha como Deus forjou o teu caráter Olha como você tem essência Pela palavra do Senhor Por isso a indignação do inimigo Por isso a indignação Quem sabe De A, de B, de C Não sei Mas Deus está aqui Mas Deus está aqui O rei está aqui Aquilo vinha para desanimar Aquilo vinha para roubar a sua força Para ela não cuidar nem dela E nem daquilo que ela tinha Amados Quantas vezes O inimigo quer roubar a nossa força Lembra que eu falei Lembra que eu falei Aquela frase Que a união faz A força Quantas vezes Quando você Se une lá Com a tua família Com o teu esposo Se une lá Com a tua sogra Com o teu genro É diferente É diferente É diferente De alguém Lutar sozinho É diferente De alguém Orar sozinho É diferente Por mais que Você venha orar Na sua casa Mas se você sabe Que alguém Está te ajudando Em oração Se você sabe Que alguém Naquele momento Vai dobrar o joelho Ou manda uma mensaginha E diz Olha Hoje eu senti De Deus De orar por você Algo muda Algo muda E quantas vezes O inimigo Vem para roubar A força E nos fazermos Muitas vezes Nos distanciarmos Da nossa comunhão Que temos Como irmão E as vezes Deus tem falado Muito comigo Num versículo Que o apóstolo Paulo escreveu Quando Paulo escreve Aos gálatas No capítulo 6 No versículo 9 Como Deus tem falado Comigo Pastora Gisela Nesse versículo Deus tem Feito Deste versículo Na minha vida Um textuário Para a gente Não cansar De fazer o bem Porque fazer o bem Cansa Cansa Se alguém Disse Para mim Que fazer o bem Não cansa Está contra a palavra Hoje você Vai lá Aconselha Amanhã Você vai lá Leva uma cesta Básica Amanhã Você vai lá Dar um abraço No outro dia Aquela pessoa Se virou Contra você No outro dia Aquela pessoa Está fazendo Pior ainda Dos conselhos Que você deu Quantas vezes Eu ouço Alguém dizer Amor Lucie Eu cansei De orar Amor Lucie Eu não quero Nem mais orar Eu oro Amor Lucie Quanto mais Eu oro Mais aquela pessoa Está mergulhada No vício Mais aquela pessoa Está bebendo Mais aquela pessoa Está fumando Olha Amor Lucie Chega em casa Amor Lucie Eu chego Lavo os pés Amor Lucie Eu faço jantinha Amor Lucie No outro dia Amor Lucie Vai lá E bebe mais Ainda Eu cansei Amor Lucie Aí Paulo escreve Aos Gálatas No capítulo 6 No versículo 9 Ele diz Irmãos Meus Não vamos Nos cansar De fazer o bem Porque a seu tempo Sem faremos Aí tem uma vírgula Se não Houvermos Desfalecido Todo abraço Que você dá É o bem Que você faz Cada conselho Que você dá É o bem Que você faz A cesta básica Que você dá É o bem Que você faz Deus está falando Com você Neste lugar Não se canse Não se canse Bíblicamente Correto Faça o que é Bíblicamente Correto Deus tem Vitória Para você Por isso que Paulo diz Não te deixes Vencer-te Pelo mal Mas vence Vence o mal Tudo está Tudo está Em memorial Diante de mim Agora Queridos Eu acho lindo Quando o rei Dá uma palavra Para ela E diz Levante A cabeça Amiga minha Formosa é Que palavra Levantar A cabeça Em meio A indignação Não é Para qualquer um Irmãos Andar De cabeça Erguida Convicto Ou convicta Do que Deus Tem contigo E de que você Está na direção Do Senhor Não é Para qualquer um Só que o rei Dá uma ordem Eu Paro Para pensar Na ordem Que ele deu Para tirar As raposas E as raposinhas Eu estava Lendo Em uma Das citações Das nossas Bíblias De estudo Esse contexto De diferença De raposa E raposinha Elas Trabalham Em chacais Em bando E Naquele tempo Elas As raposas Sempre aguardavam Guerreiros Caírem no chão Quando eles Vinham da guerra Feridos Que sangravam Que sangravam Às vezes Eles Caíam dos seus Cavalos De lutar Na guerra Pelo seu ferimento As raposas Os atacavam No seu ferimento E ao atacar Ao tirar Até Pedaços Do seu corpo Da sua pele Elas Procuravam Fendas Nas colinas E elas E elas Subiam As colinas Para penetrar Nas rochas Porque elas Precisavam Se esconder Nas rochas E como elas E como elas Eram Raposas Grandes E fortes E se alimentavam Daquilo que estava Podre Daquilo que estava Sangrando Elas Penetravam As rochas Por meras Fissuras Por pequenas Fissuras Elas se Espremiam Se Espremiam Se Espremiam E se Escondiam Nas rochas Durante o dia Passavam O dia Inteiro Se alimentando De coisa Podre A noite Quando elas Não eram Vistas Elas Saíam Para Atacar As vinhas Deus Falou Tanto Comigo O inimigo Se alimenta De coisa Podre O inimigo Se alimenta De ódio De rancor Se alimenta De prostituição De mentira De pornografia E de tantas Outras Mazelas E ele Fica Procurando Procurando Quem é rocha E ele Fica Procurando Brecha Brecha No meu lar Brecha Na minha Postura Como mulher Brecha No meu Caráter Para Infiltrar Essas Coisas E depois Amados Depois Quantas Pessoas Passam O dia Inteiro Se alimentando De contenda Quantas Pessoas Passam O dia Inteiro Se alimentando De mágoa Passam O dia Inteiro Se alimentando De prostituição De tanta Mazela A noite Irmãos Meu Deus As vezes Irmãos Quer chegar Na vinha Do Senhor Quer mandar No pastor Quer mandar Na coordenadora Quer mandar No irmão Que ajuda A cuidar Dos carros Passou O dia Inteiro Não fez Uma oração Pela igreja Não fez Uma oração Pela sua Família Não disse Eu te amo Para sua esposa Não disse Eu te amo Para o seu filho Para sua filha Para o seu marido Mas a noite As vezes Irmãos Eu digo A noite No sentido Daquilo que Nós temos O costume De vir para a casa Do Senhor As vezes Quantos Querem pagar Por santo E estão esperando O inimigo Está esperando Pegar uma brecha Tua Pegar Um abrir Da sua boca Mas Deus Está falando Com você Não De bola Não Abra A brecha Amai Guarde Guarda A tua boca Guarda A tua vinha Veja Cada vez As vezes As pessoas Ficam olhando Para a vinha De A Para a vinha De B Para a vinha Descer Mas não Olham Para dela Lará Marrai Ei Malamarrai Acham Tanto defeito No filho De A No filho De B Mas não Olham Para dentro De si E vê E vê Que no seu Coração Tem ódio Tem rancor E Deus Está falando Toda Raposa Que quer Abrir Brecha Lá na tua Casa O Senhor Está aqui Vai te dar Graça Para você Clamar O sangue De Jesus E não Vai levar A coisa Podre Lá Não vai Há poder No sangue De Jesus Há poder Na palavra Do Senhor Lá tem A presença Do Senhor Lá tem A glória De Deus Alamar Lá tem O teu louvor Lá tem A oração E se o inimigo Está procurando Brecha Irmanto Imahai Deus Já está Te dando Sabedoria Deus Já está Te dando Autoridade Para colocar O inimigo Para correr E dizer Aqui não Aqui não Aqui tem Uma mulher De Deus Aqui tem Um homem De Deus Você lembra De Jesus Abra a tua Bíblia Em Lucas 13 Lucas 13 O versículo 31 E o versículo 32 Na minha Bíblia Tem Essa divisão Que diz Assim Jesus É avisado Do ódio De Herodes E diz Assim Lucas 13 31 32 Naquele Mesmo Dia Chegaram Os fariseus Dizendo-lhe Sai Sai E retira-te Daqui Porque Herodes Quer Matar-te Amados Olhe Para mim Olha que lindo O discernimento De Jesus A Bíblia nos diz Que uns fariseus Chegou ali Com um falso Cuidado Com Jesus Era um falso Cuidado Havia uma promessa Messiânica Que Jesus A morte de Jesus Seria ali Um profeta Jesus como profeta Em Jerusalém Era uma promessa Messiânica E os fariseus Chegam Para Jesus Com falso Cuidado E diz Olha Herodes Procura-te Matar Saia daqui Saia de Jerusalém Saia da Cidade Olha Irmãos O que é O discernimento O que é Você ter Certeza Que você Está no Centro Da vontade De Deus Jesus Podia ter Dito Para aquele Fariseu E dito Muito Obrigada Por me Avisar Muito Obrigado Por me Avisar Muito Obrigada Sabe Quando o inimigo Queria tirar Jesus Do propósito Deus Está falando Com alguém Neste lugar Olha O discernimento De Jesus 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 Podia ter Dito Ah é Então Peraí Eu vou Arrumar Tudo Aqui E vou Me mandar Para fora De Jerusalém Eu vou Escapar Pela Minha Vida O que Jesus Diz No Versículo 32 Ele Respondeu Ide E Dizei Aquela Raposa Eis Que eu Vou Ficar Aqui Eu vou Curar Eu vou Continuar Operando Milagre Vai lá E diz Para aquela Raposa Que eu Vou Continuar Operando Aqui Eu vou Expulsar Demônio Eu vou Morrer Mas no Terceiro Dia Eu vou Ressuscitar Dispressar Raposa Que eu Vou Caminhar Hoje Vou Caminhar Amanhã E vou Continuar Caminhando Dispressar Raposa Eu posso Escutar Jesus Dizendo Sai Raposa Do caminho Da minha Serva Do meu Servo Sai Sai Porque eu Continuo Nessa Casa Operando Eu Continuo Transformando Eu Continuo Renovando Ela Eu Continuo Curando Eu Continuo Transformando Tere Bastora Mas Timia Ai Ala Baxo Urianda Lama Ai Aquela Raposa Que fica Falando Na mente De alguém Lá Da tua Família Para se Jogar Na frente De um Carro Para se Jogar Do prédio Para sair De casa Sem Era Sem Beira Deus Está Falando Eu Vou Calar Ela Eu Tiro Ela Do teu Caminho Eu Expulso Ela Por amor A minha Palavra Por amor A tua Oração Por amor A você Eu Quero Te Perguntar Nesta Noite Eu Não Sei Qual É A Batalha Espiritual Que Você Está Lutando Eu Não Sei Se Você Luta Com Raposinha Ou Com Grande Fúria Do Inimigo Eu Não Sei Se Você Luta Com Pequenas Coisas Ou Com Gigantescas Castas De Demônio Mas Deus Está Aqui Ele É Maior Que Tudo Isso E Lamai Você Não Está Na Vinha Por Espantar Deus Te Deu Essa Vinha Deus Te Deu Essa Família Deus Te Deu Esse Legado Deus Te Deu Esse Talento Deus Te Deu Essa Cadeira Deus Te Deu Essa Unção Essa Autoridade E Ele Está Aqui Ele Peleja Pela Tua Vida Ele Sabe Da Tua Estrutura Ele Conhece A Tua Saúde E Ele Está Aqui Para Pelejar Por Você Ele Está Aqui Dizendo Você Não Pode Mas Eu Posso Você Não Tem Mas Eu Tenho O Que Falta Em Você Só Beijo Em Mim Fique Em Pé Por Favor Quem Sabe Você Está Neste Lugar Você Até Adoeceu De Tanto Lutar Quem Sabe Você Até Envelheceu Deus Está Aqui Deus Vai Te Tirar Deste Vale Deus Vai Te Tirar Dessa Situa Jesus Quando Saiu De Jerusalém Saiu Honrado Acendeu O Pai Num Corpo Glorificado O Senhor Vai Te Tirar Honrado Dessa Situação Deus Vai Defender Os Teus Projetos Os Teus Sonhos Não Sei Qual É Indignação Do Inimigo Eu Não Sei Qual É A Fúria Do Inimigo Eu Sei Que O Senhor Está Aqui Eu Eu Que O Senhor Está Aqui Para Te Dar Vitória Eu Sei Que O Senhor Está Aqui Para Cortar Qualquer Laço Contrário A Tua Felicidade Eu Sei Que O Senhor Está Aqui Tem Poder Para Curar Toda e Qualquer Enfermidade Seja Ela No Físico Seja Ela Na Alma Eu Sei Que Deus Tem Poder E Deus Pode Coroar Você Com Cura Aqui Nesta Noite Eu Não Sei Se Se Eu Posso Chamar A Vira Frente Parece Que Quando A Gente Não Vem Na Frente Parece Que Fica Meio Incompleto Mas Eu Entendo As Normativas O Pastor Falou Com Muita Propriedade Nós Somos Muito Responsáveis E Nós Somos Conscientes Das Normativas Que Nós Temos Que Seguir Mas Deus Está Falando Ao Meu Coração Não Perca Teu Foco Não Perca Teu Foco Essa Raposa Vai Ter Que Seguir Teu Caminho Se Quer Trazer Espírito De De Enfermidade De Irabacatur I Viser I Rai O Senhor Está Dicendo Fica Na Posição Fica Na Posição Fica Na Confiando Em Mim Fica Me Buscando Fica Me Adorando Porque Eu Ajo Eu Pelejo Eu Falo Por Você Eu Te Justifico Eu Desço Meu Bálsamo Sobre Você Curo Tuas Feridas Pedograça Pedoforça Eu Sou Tua Estrutura Essa raposa Que sopra Do teu Ouvido Dizendo Você Não Vai Conseguir Você Está Doente Você Tão Pequeno Tão Pequena Deus Está Dizendo Vai Porque Eu Estou Na Tua Frente Vai Porque Eu Te Capacito Vai Porque O Meu Poder Se Aperfeiçoa Na Tua Fraqueza O Que Eu Trazei Para Você Vai Se Cumprir O Que Eu Projetei Para Você Ninguém Pode Anular Deus Amar Deus Está Na Tua Vinha Ele Vai Continuar Operando Ele Vai Continuar Transformando Ele Vai Continuar Realizando O Seu Querer Eu Quero Orar Com Você Deus Me Faz Sentir Choro Da Alma Amar Você Que Diz Para O Senhor Eu Não Aguento Mais Senhor Eu Não Aguento Mais O Senhor Está Dizendo Aguenta Sim Aguenta Sim Porque Eu Tenho Novidades De Vida Para Você A Última Palavra Vem De Mim Tem Novidades De Vida Chegando Sim Tem Novidades De Vida Para Os Teus Em Nome De Jesus Tem Novidades No Teu Caminho Sim Seja Renovada Seja Curada Seja Renovada Deus Deus Tem 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 Renovo Tem Renovo Nessa Casa Tem Novidades De Vida Aguenta Só Mais Um Poquinho Já Já entregou Para o Senhor Posso orar Pastor Posso orar Pastora Abaixe a tua Cabeça Levanta Uma Das Tuas Mãos Em Direção Ao Teu Lar Em Direção Ao Teu Bairro Dê Uma Voz De Comando Posso Eu sinto De Deus Sinto Que Deus Quer Repreender O Espírito Do Suicídio Essa Raposa Que Está Buzidando Lá Que Tracete Sorra Deus Está Dizendo Não Vai Há uma Marca Do Meu Sangue Lá Há uma Marca Da Minha Promessa Lá Não Vai Não Vai Não Vai Pelo Poder Que É No Meu Nome Deus Está Neste Lugar De repente Você Quer Vir Aqui Pegar A Benção Do Senhor Neste Altar Por Favor Só Respeite A Normativa Mas O Senhor Está Neste Lugar Pelejando Amor Forte Se Você Quer Representar Um Filho Teu Uma Filha Tua Você Não Sabe Com Que Ele Está Lutando Você Não Sabe Com Que Ela Está Lutando Lá Quem Sabe Com Uma Casta De Inveja Quando Pensa Que Alguma Coisa Vai Dar Certo Dar Errado Porque O Espírito Da Inveja Se Levanta Mas Há Poder No Nome De Jesus Há Poder Na Sua Palavra Jesus Jesus Há Amarra Não Tendo A Ninguém Não Tendo São Tua Poder Senhor Tendo Tendo Tua Talidade Senhor Vai Renovando Agora Vai E prendendo toda obra com fé e agora Vai me criatando a Tua vitória A Tua bênção, Senhor Vai até as filhas de novo Te buscam Ora o jejum neste lugar Fala, Pai Elas amam, Pai, a Tua filha Amam as suas famílias, Pai E o Senhor vai trazer novidades de vida Só pra vida Só pra cura Só pra ser novo Vai curando agora Vai curando agora Estipa todo o mal Estipa todo o nódulo agora Desolva de lua Abaixada na rua Pelo poder do Teu nome, Pai Pai, Pai, na ordem de Jesus Nós abençoamos Nós abençoamos Na autoridade do Teu nome E o poder da Tua palavra E o poder da Tua palavra E o poder do Teu nome, Pai, na ordem de Jesus E o poder do Teu nome, Pai, na ordem de Jesus E o poder da Tua palavra E o poder do Teu nome, Pai, na ordem de Jesus E o poder do Teu nome, Pai, na ordem de Jesus E o poder da Tua palavra Legenda Adriana Zanotto